Eu fiz esse flat, que é esse ilustração estilo flat do Gavião Arqueiro, né, que lançou a série e aí eu achei bem legal. E agora, gente, eu vou fazer um wallpaper com a minha própria edição. Olha que coisa incrível, porque eu gostei bastante de como ficou esse resultado. Então, o que eu fiz foi remover o fundo e consertar alguns detalhes que, eventualmente, acabou ficando para trás. Então, eu estou acertando as coisas aqui do ladinho. Está vendo que ficou algumas partes mais esburacadas e como eu ia fazer um wallpaper, eu acabei fazendo um acabamento mais legal. E, gente, lembrando, se vocês gostam dos vídeos do canal, não se esqueça de se inscrever. Temos vídeos aqui todos os dias, tá? E é a primeira vez, eu acho, que eu pego um flat, uma ilustração estilo flat, né, que eu transformei a foto em desenho e faço um wallpaper. Então, se vocês gostarem, comente aqui para eu estar trazendo mais vídeos nessa temática para vocês. Então, basicamente, aqui eu ainda estou no Ibis Paint e aí eu estou arrumando, né, como eu falei para você, algumas partes que ficaram inacabadas. E depois eu coloquei fundo transparente e salvei em fundo transparente, né. Depois disso, eu vou ali no PixArt's e aí eu vou pegar um fundo. Tinha bastante tom de lilás roxo, né, nessa série, pelo menos no pôster. Então, eu decidi colocar esse o fundo e foi sensacional porque eu vou encontrar um sticker que vocês vão ver, vai fazer toda a diferença. Eu coloquei no formato de história, tipo do Instagram, mas serve também como formato de wallpaper. E agora eu vou ajustar aqui e deixar ele bem centralizado no wallpaper. Vai ser um wallpaper bem minimalista, bem para destacar mesmo. Não sei se vocês gostam, mas eu curto bastante. Depois eu fui em sticker e pesquisei por gavião arqueiro. E não apareceu nada, apareceu esses dois, não faz o menor sentido. Aí eu fui novamente na pesquisa e pesquisei por Marvel. Eu só pesquisei Marvel. E aí eu tinha escrito Marvel errado, agora eu ajustei. E aí apareceu para mim. Eu estava querendo colocar alguma referência da Marvel. Até que eu achei esse A dos Vingadores aqui. Nossa, sensacional. E como eu já tinha escolhido o fundo puxado para esse tom de roxo, lilás. Eu falei, nossa, vai combinar super. Então eu diminui a opacidade, peguei a borracha e fui recortando e tirando essa parte aqui no próprio aplicativo. E aí eu vou fazer com que ele fique ao redor do gavião arqueiro. E aí a gente consegue ter uma noção melhor. E gente, deixa eu falar para vocês. Aqui nessa parte que vocês estão vendo, está vendo que eu estou fazendo um recorte bem legalzinho. O que eu vou fazendo? Eu vou fazendo com cuidado, porque não é muito preciso a borracha do PixArt, que é o editor que eu estou fazendo esse wallpaper. Então como não é muito preciso, requer um pouco de paciência. Então se eu for dar uma dica para vocês, vai recortando o contorno. E depois vocês vão fazendo mais centralizado, porque aí vocês conseguem ter mais coordenação. E também eu não sei dizer para vocês o que acontece, ou tipo, por que disso. Mas parece que quanto menor é o pincel, o mais difícil é de recortar certinho. Então eu só opito pelo pincel, no caso a borracha bem pequena, em situações que não tem como a borracha ser maior. Caso contrário, eu pego a borracha um pouquinho maior, ela fica meio que mediana ali, porque eu acho que tem mais precisão. Mas claro que é um teste, se vocês for fazer, testa aí, para vocês verem qual que é a borracha que melhor vai estar ajustado para vocês. Aqui nesse caso, eu vou apagar essa parte aqui que vocês estão vendo, da mão. E aí, essa parte também do arco, sabe? Que ficou bem legal também. Aí eu vou apagando por toda essa parte aqui que vocês estão vendo. E aí aqui nessa parte da perna também. Aí eu vou tirando a parte do contorno, como eu falei para vocês. E depois eu dou uma concentração. Aí é mais fácil apagar ali a parte do meio. Dá para ajustar, então você pode ver que vira e mexe eu estou aumentando e diminuindo o pincel da borracha. Então, vocês não precisam necessariamente se limitar a isso. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que dava para mim fazer esse processo lá no Ibis Paint, tá? Eu faço no PixArt porque eu acho mais fácil. E tem uma função do PixArt que eu sou apaixonada, que é a função Sticker. É muito legal. Eu fiz, já faz um tempo aqui no canal, eu tinha feito um wallpaper do Naruto só com Sticker. Então, eu acho que essa função deles de Sticker é bem legal. Se eu fosse fazer no Ibis Paint, provavelmente essa imagem aqui que eu estou recortando, eu teria que importar de algum lugar. Não que isso impeça, eu poderia ter entrado no PixArt, ido lá na parte de Sticker, salvado em fundo transparente e ter feito isso no Ibis Paint. Se vocês quiserem, eu posso fazer. Seria até mais fácil porque lá no Ibis Paint tem... A borracha do Ibis Paint é uma precisão absurda, né? Você contar que o zoom é infinito. Mas aqui, no caso, eu não sabia desse Sticker. Então, como eu não sabia, eu coloquei no PixArt e estava ali meio que procurando aleatoriamente o que eu ia fazer de melhor, né? O que ia me... Enfim, vocês entenderam, né? Tipo... Enfim, gente. Eu ia caçar ali pra dar uma acrementada. Então, eu não sabia como que era. Nessa parte aqui de cima da flecha, eu vou recortando de maneira bem cuidadosa. E realmente aqui não teve jeito. Teve que ser bem pequeno. E aí, não tem segredo. E aqui, acabou que eu recortei um pouquinho ruimzinho, assim. Algumas partes não foram todas, mas eu não corrigi. Porque como é detalhes muito pequenos, na prática, eu acho que não ia fazer tanta diferença assim. Não sei se faz sentido pra vocês. Mas foi a lógica que eu fiz. Depois disso, eu já agilizei de aumentar o pincel, como eu falei pra vocês, a borracha. Porque eu sinto mais precisão quando a borracha está maior. Você vê que eu fui fazendo, eu vou aumentando. Porque eu não sei. Eu acho que fica melhor a precisão. E aí, eu vou apagar toda essa parte de excesso. Esse flat que eu fiz é do gavião arqueiro. Já tem aqui no canal, tá? Já saiu o processo de como eu fiz. Então, se vocês tiverem curiosidade, entra aqui no canal que tem vídeo. Eu postei ele, tipo, meio dia. E esse vídeo aqui tá saindo às 6 horas pra vocês. E aí, depois disso, eu simplesmente vou recortando perfeitinho, sabe? Depois, coloquei o zoom em 100%, como vocês podem ver. E aí, com o zoom em 100%, eu simplesmente salvei. E aí, eu fui lá no contra-gotas, na parte de desenhar do próprio PixArts. E consertei essa parte aqui do braço, que ainda assim, ainda veio com os defeitos. Então, eu acabei pegando ali, só o contra-gotas, e acertando essa parte do braço pra ficar perfeitinho. E aí, agora eu tô salvando. Agora que eu salvei, eu vou mostrar pra vocês como que ficou o resultado final. E, pessoal, esse aqui foi o resultado final. Foi um wallpaper bem legal. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar pra vocês usarem. Eu gostei bastante, mostrando pra vocês que dá pra fazer wallpaper com flat, né? Com ilustração estilo flat que a gente faz. E também dá pra fazer aí um wallpaper extremamente simples. Basicamente, é um fundo roxo. O A ali dos Vingadores, né? Que ficou sensacional, super ficou harmônico com o fundo. E aí, o gavião arqueiro, que eu tinha feito a ilustração dele no estilo flat, vídeo passado. Se vocês gostarem, eu posso fazer mais vídeos nesse estilo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.